Doze e três, solto, vai começar, vem Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Solto, vai começar, vem Putaria, putaria Para curar a viz e para todas as avenidas Putaria, putaria Para curar a viz e para todas as avenidas Chegouro, divang, 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 divang Bomba, bomba da paela, bomba da paela, bomba da paela Puta putaria, putaria, putaria Para a mesa e para todas as meninas Putaria, putaria, para a mesa e para todas as meninas Aquecimento, vai, vai Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, putaria, para a mesa e para todas as meninas Putaria, putaria, para a mesa e para todas as meninas Chegando devagar, devagar, devagar Bomba, bomba dá pra ela Puta putaria Putaria, putaria Para a vida e para todas as avenidas Putaria, putaria Para a vida e para todas as avenidas Aquecimento, vai! Aquecimento, vai! Aquecimento, vai!